Por favor reza pra nós Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia A gente não vai na missa, porque a missa demora Mas se vamos pro boteco, nós esquecemos da hora No amor, mas tá perdido, nossa vida tá na fossa Estamos sempre com mulher, mas nunca é a nossa Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia A gente não quer serviço, trabalhar a gente cansa Se o mundo acaba embarrando, nós não perde a esperança Nós só procura janta, quando já é madrugada Reclamar não adianta, porque nós não vale nada Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia Por favor reza pra nós, que a coisa tá feia Quanto mais o trem arrocha, mais medo que engana a veia Música